Um exame que dura apenas 15 minutos, mas que na cidade de São Paulo pode custar mais de 500 reais. Na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, uma unidade de saúde realiza gratuitamente a mamografia. Esta funcionária aproveitou a oportunidade. A gente tem que prevenir, né? Ver se tem alguma coisa. Todo ano é bom fazer, principalmente quem tem mais de 40 anos, né? A cada ano morrem de câncer no país 10 mil mulheres e a faixa etária está acima dos 35 anos. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas. Isso porque a doença, muitas vezes, é diagnosticada quando está em níveis avançados. Por isso, o exame é importante para que o tratamento seja eficiente. Hoje nós indicamos, seguindo as indicações das sociedades médicas brasileiras, que a mulher de 40 anos ou mais faça seu exame de mamografia uma vez por ano. Para fazer numa idade inferior a 40 anos, ele tem que ter uma indicação médica. O que nós lembramos? Esse exame faz o diagnóstico precoce. Ele não é um exame de prevenção. O que seria a prevenção no câncer de mama? Atividade física, boa alimentação, evitar o estresse, ter uma alimentação saudável, rica em consumo de peixes, verduras, legumes, para evitar que o câncer de mama também apareça. O projeto foi batizado de Musa Mulher Saudável e deve atender 400 funcionárias em uma semana. Fazer o exame toma um pouquinho de tempo. E aí surgiu a ideia, a ideia é essa do doutor Paulo Scaffler, vamos fazer uma unidade móvel para facilitar o acesso das trabalhadoras da indústria a esse exame de extrema importância para o diagnóstico precoce e, consequentemente, campanhas de prevenção do câncer de mama. A campanha quer alcançar um índice inédito no mundo, atender 100% das mulheres da indústria. A indústria entra em contato com a nossa equipe, a nossa equipe dimensiona o número de dias para o funcionamento, vai até a empresa, faz todas as instalações necessárias e os exames são realizados nessa quantidade que eu referi, cerca de 20 a 24 exames por dia, que é a nossa capacidade de atendimento. É a primeira vez que eu faço o exame e depois que eu coloquei prótese. E eu tinha um pouco de receio, mas foi super ótimo, foi super tranquilo, até mais fácil que das outras vezes. Ah, super tranquilo, né? Um pouquinho dolorido, claro, mas nada de excepcional. É para fazer de boa.